E o Sr. Rota Cidadão 190 já está de volta. Continuo contrariado ainda do que eu falei antes do que vi. E eu pedi pra minha equipe que me desse maçã, pera, uva, salada mista, aquela música da Xuxa, lá eu pedi. Disseram que não, só me deram pizza. Então nós pensamos o seguinte, eu reuni com a produção e falei o seguinte, vamos procurar essas pizza delivery, essas que entrega em casa, pra fazer um convênio com a gente, com o Coronel Neal, e colocar no cardápio dos assaltantes a pizza. Pizza é mais rápida. Ligue pizza, olha, atenção, porque tudo acaba em pizza, desses assaltos. Então o que vai acontecer? Vamos arrumar uma boa, a melhor marca de pizza que tiver em Belém. Quando os vagabundo exigirem, olha, eu quero isso. Não, só vai ser água top line, Coca-Cola zero também, porque não engorda. E pizza, pra compensar a Coca-Cola zero. Entendeu? Então tá combinado. Vamos colocar no cardápio pizza. Por enquanto tá saindo só a lista dos vagabundos, do que eles pedem. E a PM, quando é que vai apresentar a lista dela? Não vai dar mais colete, vai levar o snipe. Pois é, estamos esperando a lista de todo mundo. Então tá aí aberto, pra quem tiver uma boa fábrica de pizza, um bom pizzaiolo, aqui em Belém. Entra em contato com a nossa produção e nós iremos fazer essa ponte, pra levar a pizza pro vagabundo. Que essa tá na rua, é mais rápido, de moto, tá certo? Seja um colaborador. Mande pizza pra gente poder engrossar o caldo da vagabundagem. Agora falando sério, você vai ver a dica, vai ouvir a dica e ver. A dica de um técnico de segurança, de uma empresa que coloca rastreador no carro. E quando vocês vagabundos roubam o carro, eles ficam monitorando. Aí avisa a polícia, olha, entrou na Lomas, saiu, pegou a Pirajá, não sei o que, e vai seguindo. E você, e nós, logicamente, tantos assaltos, tantos carros que estão sendo roubados, nós nos interessamos e procuramos uma empresa, pra que ela dissesse como isso funciona. Veja o recado. Através de um aparelho GPS, que é instalado no próprio veículo, totalmente discreto e excepcional, né, com relação à efetividade no atendimento. É disparado esse botão de pânico, que chega aqui na nossa central de monitoramento. E através desse disparo, nós começamos a rastrear a localização exata do veículo e comunicamos às equipes de apoio pra fazerem uma abordagem, realizarem uma abordagem mais assistida junto à polícia. Existem diversos botões de pânico instalados no seu veículo. E aí você aciona silenciosamente, discretamente, e chega esse sinal aqui na nossa base. Esse sistema, ele trabalha via GPRS. É como se fosse uma comunicação de celular. Então é milissegundos. E como nós temos uma central de 24 horas, especificamente pra esse tipo de atividade, imediatamente é comunicado e feito um estudo em cima desse disparo. Tá aí o recado, né? Presta atenção, existem empresas que estão se especializando em coibir a ação dos vagabundos dessa forma. Se o seu patrimônio é roubado, eles vão atrás e comunicam com a polícia, pois isso é bacana. Isso é legal. Já que não tá sendo resolvido por toda a sociedade, tem empresas especializadas nisso. Isso é muito bom. E seguindo essa onda de assalto, a nossa equipe acompanhou uma ação da polícia militar, onde um carro foi tomado de assalto, uma pessoa levaram o marido, a mulher, ou roubaram os objetos. Eles pisam no carro, eles são azedos, eles fedem, deixam o carro das pessoas fedendo. Nossa equipe foi lá. Veja a matéria. Os policiais, nesse momento, conseguiram prender dois assaltantes que tomaram um carro de assalto com uma família dentro, aqui próximo, na Diogo Móia. Nós estamos nesse momento no bairro de Fátima e agora a gente tá acompanhando o trabalho da polícia. Os policiais já estão há algum tempo perseguindo esses acusados. Eles, inclusive, trocaram o tiro com uma guarnição da polícia militar. É um terreno de difícil acesso. Os policiais, eles não desistem, eles insistem. Havia três pessoas dentro do carro, levaram um notebook, cerca de dois mil reais. Os policiais estão procurando, nesse momento, a arma e os pertences da vítima. São cerca de dois mil reais, celulares, notebook e o armamento usado também para efetuar o assalto e que, inclusive, eles usaram para troca de tiros com a polícia militar. Ele, inclusive, é conhecido o pessoal da pedreira e agora ele fez uma saidinha na área aqui da pedreira, aqui na área da pedreira, o Sexta Zé Paul. Pegaram um cidadão, ele e a esposa dele. Levaram três mil reais, levaram dois mil reais em joia e mil reais em dinheiro. E reviraram todo o carro, ele, mais o outro e mais uma mulher. Quando nós deparamos com eles, aí eles empreenderam fuga, invadiram uma residência aqui, invadiram essa residência, abandonaram a bicicleta. Só que os objetos já devem ter deixado, já em alguma outra residência. Mas eles vão entregar os objetos, eles já estão informando aí que vai ser... Vão falar agora para o coronel, o coronel Niu, onde estão os objetos. Nós pretendemos, vamos até lá o local agora para recuperar os pertences do cidadão. A arma foi jogada aqui para esse quintal. Os policiais, como vocês estão vendo, têm dificuldade para passar. Os acusados disseram que jogaram arma aqui para esse quintal, mas os policiais procuraram, não encontraram nada. Mas eles continuam buscando a arma usada no crime. E aí, Chico, pergunta para ele como eu dei para ela. Eu dei aqui, como é que eu vou conhecer ela? Eu dei, como é que eu vou saber o nome dela? Eu dei um negócio para ela, eu não trouxe vocês aqui, como é que eu vou saber? O que foi que eu dei para ela? Eu dei uma arma, eu dei celular e mais um negócio. Eu falo com o pessoal aqui, onde é que está? Onde é que está? Ele... Ei, Tatá, vim cá! Eu dei para ela. Me deu para quem? Eu dei, porque eu estava aqui na frente, jogando para casa. Você está ficando doido. Cadê a tícua? A gente não deu para ela um negócio? Mentira, eu vou procurar. Tu vai preso, hein? Vai preso. Vai revistar lá, está autorizando para revistar a cara.